Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ó, vou nem brincar, hein. É, vamos botar pra... Pegar. Acho que eles vieram pro meio, hein. Tá aí. Meu Deus! Que que é isso? O cara tava tirando lá no fundo. Eu tava. Tava tirando de lá. Deve ter matado o headshot, véi. Vacilei. Ah, mas tá de boa assim, ó. Tá aí, tá aí. Nossa, errei, mano. Boa, 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 boa. Linda, linda, linda. Deixa eu ver. Nossa! Meu Deus! Que que é isso? Caraca! Nossa, foi carregado. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Só essa aí já valeu a partida. Lá no fundo, hein. Boa! Linda, 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 linda. Nossa, você tá 5-0, véi. O que que é isso? Tá destruindo demais. Deixa eu ver se vem sniper agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não. Essa é a M14. Tá calma, granadinha. Você pode voar mesmo. Os dois comigo, coi. Os dois comigo. Tô indo. Do meu lado aqui. Tão tudo atrás do bagulho. Tem um aqui de trás. A gente marca em um. Tem um lá direito. Escudido atrás. Essas quatro. Nossa, véi. Olha só. E você deu a calcetinha. Eu que vacilei, cara. O outro tá atrás. O outro tá atrás do último bagulho lá, ó. Tem esse daí. Eu não acredito nisso. É wow, hack demais, ó. Muito hack esse menino. Ai, meu Deus, mano. Eu não vou nem pegar a metralha mais. Eu só de diga mesmo. Rapaz. Tá com hate. Deixa eu recuar um pouco aqui. Não. Nossa senhora. Eu tinha que ter ficado miradão ali, véi. Nossa, o cara tava muito sem vida. Eu achei que tem um tiro nele. Pô, véi. Ele tava morrendo. Nossa, muito. Ah, podia vir faquinha, né? O cara tá aqui em cima. Ixi, me pegaram agora de jeito aqui. O outro tá... É isso, eu tava no container. Ah, o quê? Caralho, o outro. Caralho, o outro, o outro, o outro, o outro. Caralho. Mano, os caras vão achar que nós é hack, certeza. Os caras vão achar que nós é hack, mas... Meu Deus. Caralho. Meu Deus do céu. Não, 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 certeza, certeza. Mano, mano, que isso, velho. Os caras vão denunciar a nós, velho. Nossa senhora. Mano, eu sei isso, mano. Nossa, os caras vão... Nossa, mano. Os caras vão postar vídeo no YouTube, velho. Os caras de hack aqui, ó. Esse YouTuber aí usa hack, mano. Caralho, mano. Mano, o Corvo, que tiro lindo, mano. Vamos lá, para o meu bonito comigo, velho. Meu Deus do céu. Tava no 12 e ainda não deu. Mas se nós tivéssemos comunicado mais também, acho que nós tínhamos ganhado ele. Tinha ter... Tinha ter ficado mais esperto. Mais recuado. É que nós já tava acostumado de rushar pra caralho, desde nós vencermos todos. Pois é. O que é esse cara? Tá lá no fundo, ó. Ué! Eu atirei, mas não sentei de sniper, não. Boa, boa. Nossa, que risco. Boa, boa. Ó, começamos bem. Aí, fixou. Oh, não sei, velho. Nossa, o scope dessa arma tá bonito demais, velho. Que que é isso? Quando eu posso jogar o BO4, mas não, velho. Dá um tanque. O cara tá em cima. Nossa, passou perto. Ele correu pro outro lado. Aí. Porra. Dei um hit nele. Se quiser zoar, é agora. Ai, caralho. Eu errei. Que isso, viado. Que isso, viado. Baradona, mano. Olha o hack, olha o hack, ligado. Ainda deu uma puxadinha, assim, leve. Olha lá, o cara já foi falado. Que porra é essa, velho. Nossa, toda vez o cara tá morrendo pra mim do meu jeito. Lá no fundo tomou um tiro, hein. Nossa, meu Deus. Olha o cara achando que vai fugir. Quero fazer. Olha isso. Errei, eu vou correr aqui. Nossa, velho. Que mirada é morta, velho. Os caras devem estar muito achando que eu sou hack, velho. Os caras estão com a mira travada, velho. Olha o outro partido. Ele só deixou nós... Louco, velho. Eles estão lá na final do respawn, acho. Estão. Os dois estão aqui comigo. Morri. Nossa, tô meio varado, velho. Deixa eu ver. Nossa, tô meio varado. Linda. Meu Deus, jogou demais. Que que é isso, cara? Vamos finalizar com um 6x0 aí. Vamos lá. Essa tem que ser... A saideira. É. Mas foi muito massa. Mas tava difícil, pô. Eu não tava achando o cara bom que nem aqueles caras, não, hein? Então, os caras estavam tudo de bolinha. Ah, morri. O cara tava... Ele vai pro meio. Buraco do meio. Nossa, que merda, velho. Pra que que eu fui trocar de arma? Eu tava com a Jigol na mão. Dava pra ter matado ele easy. Dava mesmo. É o maior jeito que você tá com a mira fiada, né? Pois é. Dava pra ter puxado mesmo, certinho. Vou fazer firula. Morri, morri. Tem um cara com hitmark. Ah, morri também. Nooooooo. Eu tinha pegado de sniper ali. Errei. Eu vou pegar de sniper, ó. Olha. Ele passou o racional também. Não, mas tá massa, tá massa. Não foi 6x0, mas a gente vai ganhar de boas. Tá tranquilo. Cadê o hit num cara aqui? Eu acho que é... Eu acho que é gringo, velho. Eu tenho quase certeza que é gringo. Porque eu tô atirando e o hitmark tá vindo uns 3 milésimos de segundo depois, saca. Aí, ó. Tá vendo? Aham. Você atirou, aí fez... Depois que deu barulho. Tem faquinha. Tem faquinha. Tem faquinha? Cadê? Tem. Mas eu acho que ela fica lá no... Ah, é na porta do... Sei. Isso. Na porta do negócio aqui, né? Já peguei uma, inclusive. Nossa, morri, 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 morri. Vai que é sua. Ele vai tá aí, ó. Aí, aí, direito. Ali? Isso! Ai, tá os dois aí, ué. Ou não? É, ué. Que? Ô, louco! Ô, louco! Como que não, ué? Meu Deus! É gringo, velho. É gringo, só se eu... Eu acho que ele ficou com um de... Nossa, ficou muito bom. Eu vi. Depois eu dei um hitmark de... Digo. Ah, não, mané. Essa foi vacila do... Coffee Duty, velho. Tem um cara aqui na mira. Tá aqui. Morri. Ele tá dentro do container. Tô vendo. Uhum. Olha lá. Uhum. Mentira. O cara vai virar. Tomei uma balinha. Não, não. Vão virar, não. Vão virar, não. Tá doido? Ah, ele tava carmona, velho. Eu achei que ele tava de de eagle. Cadê? Será que veio faquinha? Agora é a última. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora eu vou embrasar. Eu vou acertar uma faca nesse cara, velho. Ah, que bosta. Peguei a faquinha aqui. Nossa, pateu rapando. Nossa, pateu rapando. Olha a faquinha, mano. Linda, linda, linda. Olha isso. Linda, 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 linda. Meu Deus, que partida, mano. Tá louco, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.